Olha aí pessoal, Alexandre dos Carros novamente aí com novas promoções de veículos aqui no feirão de carros em Brasília hein, pessoal estamos com esse Nissan Kicks, esse carro aqui é 2022, carro tá com apenas 33 mil quilômetros rodado, carro muito zerado, não perde uma água aqui não vai dar para filmar direito, já já eu falo o preço para você fica no vídeo, olha que carro legal aí ó, carro completão é um Nissan Kicks, muito bonito esse carro hein, show de bola aí ó, já já eu falo o preço, fica no vídeo, trancado aqui, tranca para nós por favor, vamos dar uma olhada aqui, o carro de porta dela muito bonito, carro todo original, o carro tá com 33 mil quilômetros rodado, carro muito zero, começando uma chuva aqui, não vai dar nem para me filmar direito, automática, olha o tamanho dessa multivídea aí, show de bola hein, ó, espaço muito grande viu pessoal, o espaço dela é muito grande, carro completão, é uma SUV de respeito viu, tamanho desse espaço, carro show de bola viu, os carros é o seguinte pessoal, o valor dele 95 e 800, ela é 2022, tá aqui no feirão de carros em Taguatinga, Brasília, eu sou corretor de veículos e peguei esse carro aí, beleza? fala comigo que eu falo com o proprietário na hora da venda, eu vou estar junto com vocês aí, eu sigo a negociação do começo ao fim, começando chover aí, entendeu? Muita chuva aqui em Brasília pessoal, essa semana não vai ter muito vídeo aí não, mas fica ligado no canal, pessoal, qualquer carro que você precisar aqui em Brasília, dá um alô para mim, essa aqui está 95 e 800, 2022, com apenas 33 mil quilômetros, me liga pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, e vamos que vamos com as promoções de veículos aqui no feirão de carros em Brasília hein, estamos aqui com esse Prisma 2012, 2015, esse carro é LD, o câmbio dele é manual, está com 130 mil quilômetros rodado, está para vender, eu peguei esse carro para vender aí, sou corretor de veículos, sou o Alexandre dos Carros aí, para quem não me conhece, se você for novo no canal aí, se inscreva, nosso negócio aqui é pegar uns carros para vender, coloca no canal, aí a pessoa me liga para comprar, o comprador me liga, o interessado, e eu vendo o carro para todo o Brasil, usando o nosso canal do YouTube aí, esse Prisma aqui ó, carro muito bom hein, está com 130 mil quilômetros, carro automático, foi tirado aqui em Brasília, na Orca, o carro está aqui no feirão de carros, a pintura dele eu já vi aqui, não tem defeito nenhum, os pneus dele aqui estão em média de 80, 90% bom, ele tem jogo de rodas, liga leve, vamos abrir o porta-malas dele aqui para dar uma olhada, está aberto o porta-malas dele, mostrar para a galera aqui, o Otá vai abrir o porta-malas aqui para nós, 2015, muito baldeando né, 14, 15, LT motor 1.0, eu abri o porta-malas aqui para mim ver a estrutura aqui, se não é batida, se não é batida, já vi aqui, tudo original, o porta-malas dele é bem grandão, porta-malas gigante, original carro, não é batida, e aí já eu falo o preço, fica no vídeo aí, todos os carros eu falo o preço no final do vídeo, primeiramente eu amostro, e aí se você tiver interesse, você espera um pouquinho, já eu te falo o valor, olha os bancos desse carro, muito bonito hein, inteiro, conservado, ele não tem vida elétrica na parte de trás aqui, ele só tem vida elétrica na parte da frente, os bancos dele estão em perfeito estado de conservação, não tem defeito nenhum, o câmbio dele é manual, tem uma multimídia aí, não sei se funciona, funciona com certeza, vou abrir o capu do carro, para você ver o, a estrutura né, carro em perfeito estado de conservação, deixa eu abrir esse capu, que não piscar de olho, aí pessoal, abrimos aqui, o motor dele é 1.0, esse carro aqui é o LT, é um carro que anda muito bem, ele não é batido, ele tem os selos aqui, tudo original, carro original, já reparei aqui para vocês, com a minha experiência, não é batido, carro em perfeito estado de conservação, o valor do veículo, R$ 43,7, R$ 43,7, o carro se encontra aqui no Feirão de Carros, em Brasília, Distrito Federal, carro é 2014, 2015, carro bem conservado, 1.0 econômico, se você quiser comprar, entre em contato comigo, meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo, eu sou corretor, e peguei esse carro para vender, e já vou anotar aqui, o número do proprietário, quando você me ligar, eu ligo para ele, para ver se está disponível, porque carro vende toda hora, entendeu, se você é de fora, quiser comprar, você pode pegar o avião, o ônibus, vem para cá, mas primeiramente, fale comigo, para você não perder a sua viagem, falou, chama lá no zap, um abraço, Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, qualquer veículo, que você precisar aqui em Brasília, fala comigo, eu tenho vários aí, beleza, o carro aqui é show de bola, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, Prisma 2015, 43 e 700, carro com apenas 130 mil quilômetros, liga já, é, e, ó, ó, o, e o, e, ó,